Bom dia, boa noite a nossa prefeita, vereadores presentes e amigos da comunidade. É um prazer imenso contar com a presença de vocês aqui em nossa comunidade, porque não é todo dia que a gente conta com a prefeitura num de ouro. E hoje a prefeitura está num de ouro, está trabalhando aqui em nossa comunidade. E é uma honra e eu quero agradecer de imediato a senhora, a senhora. E o que nós temos aqui, o calçamento, como já foi citado, iluminação da boeira. A lei foi você que fez, o posto de correio foi você que fez aqui em nossa comunidade, que trouxe para a nossa comunidade. Atendimento médico na sua primeira gestão sempre teve, isso eu não posso negar de maneira alguma. Mas que a nossa comunidade está muito carente ainda, precisa de mais coisas. Precisa de muito mais, está crescendo, o pessoal está crescendo, mas a gente tem que ter o apoio maior. E se a gente é o exemplo, a gente é o caminho, o cartão postal da cidade de Casinhas, tem que ser valorizada cada vez mais. Como se tem pessoas de talento, como você mesmo citou, um poeta, não sou um poeta, temos aqui o nosso amigo Clébis, poeta é Clébis que é dessa função. Eu fiz aquilo ali em função do destino, minha mãe me inspirou e eu fiz aquilo em cordel. Não sou um poeta, simplesmente, raramente, às vezes, eu cito alguns versos. E nós queremos, mais uma vez, pedir que, já que a Prefeitura está aqui em nossa comunidade, que vocês olhem com bons corações, vereadores aqui presentes, a Prefeita, e que possam trazer melhoria para as nossas comunidades, cada vez mais. Que temos aqui idosos, temos crianças que precisam do carinho e do apoio de vocês.